Bom, tranquilo eu sou o Morty, sim cara, a gente vai testar Super Mario Odyssey no emulador Yuzu A gente tá na versão 13.31 e aqui nas configurações a gente tá assim, velho A gente tá... bom, pausa aí se tu quiser ver, né Na CPU a gente tá automático, nos gráficos a gente tá na API Vulkan E é isso, velho, aqui no avançado tá assim No áudio tá assim, cara, tá automático tudo E bom, se a gente começar, cara, em geral roda a uns 40 fps Mas tem vezes que cai, tem lugares que são mais pesados que vai cair, velho Vai ficar uns 30, tá ligado? Fica alagado, sabe? Às vezes também tem lugares que fica até 60, quando não tem muita coisa Então varia sim, mas em geral uns 40 Dá pra jogar? Dá! Mas não é a melhor experiência, né, vai até travar em alguns momentos Bom, essa versão aqui eu não tenho shaders cache, né Shaders cache, né? E as pessoas, né Tipo, quando tu tá jogando, tu vai compilar os shaders do jogo Daí quem já zerou já tem quase todos os shaders compilados Daí eles largam a internet pras pessoas baixarem, né? Só que a partir de uma certa versão do Yous Não dá mais pra usar os shaders que eu achei Daí eu tenho duas versões, né? Aqui eu posso usar os shaders e aqui eu não posso Mas sinceramente, tirando o fato de que quando tá compilando os shaders Pode dar uma travada As duas versões são basicamente a mesma coisa, tá ligado? E não muda nada E também não muda nada mudar a resolução Então é isso, cara O máximo que ele consegue é isso Não vai rodar muito bem Mas vamos lá, né? Aí eu tô com um problema que não tá aparecendo O MS After Banner pra contar o FPS, cara Tô fudido, não tá aparecendo Simplesmente não tá Então eu vou ter que deixar em janela E vai aparecer mais ou menos por aqui O FPS que vai tá Mas eu vou ver se eu coloco em outra área da tela, né? Na edição Pra ficar mais visível Mas não vai ter ali a média e tal Isso daí é do próprio... É do próprio uso, né? Que isso é disponibilizado, mas... Fazer o que, né? Bom, então ali no canto tá ali, ó O FPS, né? Eu vou tentar colocar em outro lugar aí na edição E vamos dar um novo jogo, cara Começar desde o início E bora lá Ah, e dessa vez tá em português, né? Eu me lembrei de instalar a tradução primeiro Diferente do... De quando eu testei Zelda, né? Tá travou pra caralho É Gravando vai ser bem mais complicado, né, velho? A foda é que eu não sei quanto que tá sendo usado de cada coisa Esse é o fim Pra você Olhar em volta A gente tem que mexer aqui o... O analógico B, pular É, mano, gravando Fica bem mais ferrado aqui Fica em 40 FPS Sem gravar Cara, esse chapéu é muito fofinho Desculpe por voar para longe É verdade que eu me assusto facilmente E o que aconteceu? Está tudo bem? Você aterrissou no reino do chapéu E esse monstro acabou de nos atacar Bowser, né? E como se isso não bastasse Também levou minha irmãzinha Eu ia agora mesmo pegar uma aeronave E dar ao monstro O que ele merece Mas ele não deixou nenhuma em condições para voar Bem, agora que pensei nisso No reino vizinho Há uma velha aeronave Que posso usar Mas... Para chegar lá Tem que chegar ao topo daquela torre Mas os capangas foram com o monstro Tive uma ideia Vamos unir nossas forças? Enfim, temos basicamente o mesmo objetivo Vamos juntos resgatar as garotas Irmã dele e a princesa Peach, né, mano? Nossa, seu estilo Cara, esse chapéu é muito bom, mano Cap, agora ele vai te acompanhar Cap Acho que é cap, né? Tá Tente me jogar com o Y Bem, dá para balançar o controle para jogar o boné É, mas aí eu não posso fazer, né? O meu controle piratão de Playstation, tá ligado? Não tem como fazer isso Ah, tá, é assim Para pular nele Para pular no boné Mano, se tu rodar e tocar o chapéu Ele faz um ataquezão doido Tá, vamos para lá Tem alguma coisa aqui? Não me lembro Não É, só dá para pegar a moeda, né? Isso eu não tinha feito antes Que da hora Caralho, eu não tinha feito isso Tá, vamos ir lá na entrada? Bom trabalho Eu não me lembro como é que rola Esqueci, velho Não Ah, tá, é assim Apertar o L2 e apertar o quadrado Na minha configuração, claro Já era Já era Ativar isso daqui Pegar O coração, velho Mas É, em lugares mais assim Mais fechados, né? Daí fica com FPS bem melhor Tá Dentro da torre cartola Me jogue contra um sapo Cara, isso é muito bom, velho Tu pode Possuir os bichos Cara, esse jogo é muito bom A Nintendo é uma filha da puta Mas ela sabe fazer jogo foda, né? Capturou um sapo Tá Mais Y Vou correr Meu Deus, é muito rápido Ah, eu acho que tem que subir aqui, né? Pô, louco É, eu não tinha visto isso da outra vez Pulo até na água, tá ligado? Foda-se É até difícil de controlar Eu lembro da Da roupa do sapo Super Mario Bros 3, mano Porra, era muito bom Conseguia Nadar tranquilo com ela, tá ligado? Porque Nadar com o Mario é uma desgraça Mas com a roupinha Bah, era Suave Vamos voltar Apertando R2 R2, é R2 E Quebrar Isso daqui E vamos entrar, velho Aquele monstro Bowser arruinou tudo Tadinho Bem, há dias bons e dias ruins Não há mais nada a fazer se não esperar Ei, poderia nos ajudar de alguma forma? Já vou te ajudar, meu parceiro Que essa música é tão sinistra Estou com tanto medo Que eu mal posso me mexer Agora é o boss, né? O problema é o boss Ah, tá realmente Tô tocando uma música Lá do Do navio Não tinha me ligado Hihihihi O chefe Bowser O chefe Bowser nos avisou Que toparíamos com um cara bigodudo Será melhor nos apresentarmos Somos os responsáveis por coordenar o casamento do casal feliz Bowser e Peach Somos os Brutals Como já temos o tesouro que procurávamos Quase fomos embora Que é a irmãzinha do Cap Mas acabar com bigodudos intrometidos é uma cláusula em nosso contrato Então temos trabalhos a fazer Se ferrar, meu parceiro Tome Tome Ai, ai, droga Droga, droga, droga Ah, é Tinha esquecido disso Se... Se pular em cima Tu ganha uma vida Tá ligado Isso é bom, isso é bom Era só duas pancadas nele Não lembrava disso O que eu me lembrava era três Não, pera Foi outro Foi outro boss Tipo, da vez que eu joguei Era uma fêmea, tá ligado E ela usava um cachorrão Com uma corrente Ou eu tô viajando e na real essa daí é depois, tá ligado Pode ser também Encontrar um meio de transporte que precisamos Vamos procurar Isso daí eu não tenho como, cara Vamos dar Será que dá pra zerar o jogo Sem fazer isso? Espero que sim Que eu não vou comprar um controle de switch Só pra... Jogar no PC, tá ligado É caro pra caralho Nossa Quase que ele me pega A gente puxa e solta E tem uma lua A primeira lua Ah, eu esqueci de dizer que essa versão que eu tô, né Um 1331 É que eu saiba a mais recente do Yuzo, né Ou eu disse isso? Não lembro Ei, conseguiu uma lua De energia Basicamente são energia pura Condensada E podem ativar aeronaves E um monte de coisas Já conhecia? Que tem outros Jogos do Mario Que tem as luas, né Só que Ele usa pra outras coisas Acho que esse foi o primeiro a falar Que elas são energia pura Condensada, tá ligado Não dá partida Com certeza está faltando energia Acho que podemos encontrar Algumas luas de energia a mais por aqui Ah é Aqui tem o Dinossauro, velho Pô, esse é muito bom, mano Meu Deus do céu Se liga só nisso Cara Esse é muito bom, velho Não, tipo Os Os Chomp Eu acho que é Chomp, né Eu não me lembro direito Como é que é o nome Eles não tem nem chance, tá ligado Tem a menor chance Ele passa aqui Eu não me lembro Ai meu Deus Eu não lembrava que dava pra ir Tão longe com ele Tá, calma aí Deixar ele aqui Que eu acho que tem Ah, pode crer Dá pra subir ali na parede E virar 2D Aí peguei a lua Ah, o dinossauro sumiu Vamos aqui Virar 2D Mano, isso de virar 2D É genial A gente entra na parede E fica Igual Ei, nós ficamos planos E meio quadrados A gente fica igual Os jogos antigos Tá ligado Muito bom, velho Pô Vou matar esse merda Dá pra sair por ali Mas Eu acho que É troll, né A gente tem que sair por aqui Ah, tá aí, ó O boss que eu tinha falado Tinha me confundido Ela é o segundo boss Ah, não, não Beleza, tá É agora Tá, pode crer Tá, tipo Ela vai tocar o bicho Ele vai Erra, né Se ele errar, né Daí tu pega ele, né Mas com um lag O cara demora um pouco Pra fazer as ações Daí é foda Tá, agora vai ficar fácil Beleza Agora foge dela E toca Já era Fugir dela Daí Agora sim Tocar Boa Acho que se ela Eu nunca cheguei Tipo Ela conseguir Dar um tapa E me pegar, tá ligado Eu acho que ela atira Daí o chapéu Bem provável O bicho explode, tá ligado O Mario matou a mulher Três luas Conseguimos E agora temos Uma multilua Contém energia Que equivale a três luas De energia Tenho certeza Que isso faz A aeronave ligar Vamos ver Se podemos fazê-la funcionar Me jogue no globo Agora podemos ir para o reino das areias Tem que salvar as garotas Pilotar a aeronave Selecione o reino das areias Pressione a e vamos nessa Bom, acho que é isso Falou Vamos ver 할 트레이 T Кстати To T T T At T T Obrigado.